As tartarugas ninja foram um dos maiores fenômenos da TV brasileira nas décadas de 80 e 90, repetindo o sucesso nas telas dos fliperamas e videogames. Nas competentes mãos da produtora Konami, foi com o antológico The Ninja Mutant Ninja Turtle The Arcade Game, lançado nos fliperamas pela Konami, que as verdinhas ganharam fama. Este game marcou a virada nas décadas até hoje lembrado como um dos melhores games de pancadaria em 2D da história, servindo como base para os próximos títulos. Dois anos depois, a Konami lança no mercado The Ninja Mutant Turtle Turtles in Time, a sequência aclamada para usar a arcade que melhorava, em todos os aspectos, o já ótimo game anterior. Depois de ganhar versões em vários sistemas e plataformas, foi em 1992 que nosso querido Mega Drive recebeu pela primeira vez um game da simpática tartaruga chamado The Hyperstone Rest. O jogo reutilizava vários conteúdos e conceitos dos títulos anteriores já citados anteriormente, mas também apresenta novidades exclusivas para o 16-bits da SEGA. Nossas heroínas estão relaxando em seu lar nos esgotos, obviamente comendo uma pizza, sua comida favorita e assistindo a amiga repórter Ampril pela televisão, quando de repente, ela mesmo, seu público, testemunha o destruidor que faz desaparecer a estátua da liberdade e a ilha de Manhattan inteira. Então, eles anunciam que tem em mãos o poder da pedra Hyperstone da dimensão X e que pretende usá-la para dominar o mundo, como manda cartilha de todo bom vilão, desafiando as tartarugas para impedi-los. Nada fora do normal do cotidiano de nossas amigas devoradoras de pizza. Assim, começa a ação pelos esgotos de Nova York, com os ninjas do clã do pé pipocando na tela para enfrentar as verdinhas. Após andar pelas ruas e esgotos de Nova York, no final desta etapa, o crocodilo gigante Cabeça de Couro, ou Lader Head, aparece como chefão. Prancas de surf e um navio pirata e uma caverna cheia de perigos aguardam nossos heróis. O chefão aqui é Rockstead, mas sem seu fiel companheiro bebop. Após sair da caverna, as tartarugas vão para uma fase inédita, aos arredores do esconderijo do destruidor, até alcançar o chefão Tatsu, o personagem que apareceu só nos dois primeiros filmes dos anos 90. Mais uma caverna, aqui as tartarugas terão de lutar novamente contra o Cabeça de Couro, Rockstead e Tatsu, que voltam mais fortes. Mas antes de enfrentar o chefão da fase, que é o Baxter Stockman, que é sua versão humana, uma máquina lembrando bastante a primeira do jogo do tartarugas e ninjas Turtles in Time, as tartarugas estão dentro da fortaleza móvel, o Tectodrome, e devem se preparar para o confronto final contra Craig e o destruidor. Como já era de se esperar de um game da Konami, o nível de qualidade artística é excelente, bem próximo aos originais dos arcades, e apresentando uma boa gama de variedade de animações. O design dos personagens inimigos, especialmente dos chefões, também apresentam bem na tela, com um toque estilizado do desenho animado que sempre marcou os games da série. Mesmo pode ser dito da trilha sonora, um trabalho super competente dos compositores, usando temas memoráveis e vibrantes dos antigos games, com estilo pop rock que cai como um alúvio para os maravilhosos centenizadores de som do Mega Drive. No entanto, a jogabilidade é um dos games mais destaques dessa versão. A ação ocorre de forma rápida e fluida, graças ao rápido processador do Mega Drive, que não permite slowdowns e os inimigos na tela sem lentidão. Jogar com um amigo então será pura diversão. Coloque na dificuldade mais difícil e veja a tela encher de inimigos. Os comandos são precisos e agora o botão exclusivo para a corrida, o que deixa tudo mais dinâmico e fácil de a realizar do que os habituais dois toques para frente no direcional para correr. The Nange Mutant Ninja Turtle, The Rapstone Rage, é um game extremamente divertido e viciante, que aproveita bem as capacidades 16-bits da SEGA e nos entrega um excelente título de pacadaria em 2D que não vai decepcionar os fãs do gênero, das tartarugas mais queridas, para matar as saudades dos bons velhos tempos das tartarugas ninja, o que pode ser apreciado de preferência junto com uma pizza. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que é importantíssimo para o crescimento do mesmo. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, vocês que gostam dos meus vídeos, por favor se inscrevam para nós chegarmos aos 9 mil inscritos. vídeos, valeu, falou, até a próxima, fiquem com Deus, fui! Sim! Meu 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 meu